Olá, meu nome é Flávia, sou astrônoma do Planetário do Rio e vamos iniciar agora a segunda aula do curso de Introdução Astronomia nas Culturas. Na aula de ontem nós vimos alguns conceitos básicos de astronomia que são culturalmente relevantes, nós vimos conceitos de estações do ano, de solstícios e equinócios, movimento dos planetas e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os conhecimentos indígenas sobre o céu. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre essas outras formas de se enxergar os céus do Brasil. Nós crescemos ouvindo falar de constelações como a constelação do Sagitário, do Órion, do Escorpião, mas se a gente for perguntar, por exemplo, para um Guarani o que ele enxerga na região do céu onde nós vemos o Cruzeiro do Sul e o Escorpião, eles vão falar para a gente, provavelmente, que eles veem ali a constelação da Emma. Então cada cultura vai olhar para o céu e vai criar suas próprias constelações. A gente vai ver muitas constelações que estão relacionadas a animais da nossa fauna aqui do Brasil. A gente vai ver heróis no céu. Então é um pouco sobre essa jornada de conhecimentos que a gente provavelmente nunca ouviu falar na nossa escola, mas que são conhecimentos importantes e que a gente tem que valorizar, divulgar e, principalmente, fazer uma retratação histórica, porque esses conhecimentos foram muitas vezes deixados de lado, invisibilizados ao longo da nossa história. Então eu preparei aqui alguns slides que eu vou mostrar para vocês agora, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Bom, eu começo aqui com uma figura que eu gosto muito, é um retrato, uma foto que eu fiz na aldeia de Paratimirim com as constelações Guarani que as crianças tinham pintado na parede da escola. Então, só aí a gente já vê a maravilha, a riqueza cultural que é esse céu ou esses muitos céus do Brasil. Bom, se a gente for investigar na literatura, a gente percebe que há lacunas na nossa história dos conhecimentos. Então, o Peter Burke aponta, por exemplo, como uma das principais lacunas que a gente tem aqui no Brasil, a história dos conhecimentos indígenas. Esses conhecimentos, infelizmente, como eu já falei, foram invisibilizados ao longo da nossa história. Essa historiografia oficial que a gente tem hoje inferiorizou esses conhecimentos. Então, hoje a gente tem uma necessidade urgente de resgatar, valorizar esses conhecimentos. E também temos uma necessidade de sulear, sulear nossas práticas e experiências. Sulear é um conceito que o professor Márcio Campos desenvolveu. Eu não vou entrar a fundo nesse conceito aqui. Vou deixar o site do professor Márcio Campos, que é o sulear.com.br, onde vocês vão poder ver um pouco desses pensamentos que o Márcio Campos tem desenvolvido ao longo da carreira dele. Além do Márcio Campos, muitos intelectuais, muitos pensadores da América Latina e mesmo da Europa tem falado sobre esse epistemicídio, por que esses conhecimentos foram invisibilizados. Então, desde 1935, nós já temos pessoas questionando o porquê que nós não temos acesso a esses conhecimentos dos povos originários aqui das Américas e por que esses conhecimentos não são valorizados, não são ensinados nas escolas. Então, já surge um movimento desde 1935, que é a Escola do Sul, nesse sentido. E tem outros pensadores, por exemplo, Boa Aventura de Sousa Santos, que desenvolve esse conceito de uma epistemologia do Sul. O que é epistemologia? Toda sociedade, toda experiência social produz conhecimento. E esse conhecimento pressupõe uma epistemologia, pressupõe que você vai refletir, você vai ter uma ideia do que é um conhecimento válido. Então, o Boa Aventura de Sousa Santos, ele fala de uma epistemologia do Sul, ele fala do Sul porque, principalmente, os povos que estão abaixo do Equador tiveram seus conhecimentos, suas epistemologias invisibilizadas, inferiorizadas, mas existem povos também no Hemisfério Norte que também passaram pelo mesmo tipo de discriminação, mas, em geral, são os povos que estão no Hemisfério Sul. Então, ele fala que a gente precisa aprender que existe o Sul, aprender a ir para o Sul, aprender a partir do Sul e com o Sul. Além do Boa Aventura, tem um grupo que é o Grupo Modernidade e Colonialidade, que também vem refletindo sobre esses conceitos e propondo pedagogias decoloniais para que a gente reflita também. Esse grupo vem desde o final da década de 90 e ele propõe, então, uma interculturalidade crítica, que seria um processo dinâmico de interação, comunicação e aprendizagem entre culturas em condições de respeito, simetria e igualdade. Hoje, felizmente, a gente já tem até vários autores indígenas, então, até tem alguns exemplos aqui, o Daniel Munduricu, o Kaká Verá, o Davi Kopenawa e tem muitos outros, o Ailton Krenak, por exemplo. Então, a gente hoje precisa, mais do que nunca, valorizar esses autores indígenas. E como eu falei na aula de ontem, eu estou aqui falando de culturas indígenas, mas o Brasil também tem outros povos que também tiveram suas culturas invisibilizadas, os afrodescendentes, os quilombolas. E tem tantos outros povos que também têm muito a ensinar para a gente. Tem os ribeirinhos, tem os sertanejos, tem os caissaras. Então, a gente tem uma riqueza aqui no Brasil imensa. E que, no entanto, a gente conhece muito pouco, valoriza muito pouco. Então, a gente precisa valorizar mais, convidá-los para falar nas nossas escolas, nos nossos museus. Lá no Planetário, a gente tem feito isso, sempre que a gente pode. Então, a gente precisa hoje, mais do que nunca, dar apoio aos autores indígenas para que eles, cada vez mais, possam se sentir valorizados e também para a gente poder entender melhor e fazer uma verdadeira educação intercultural. Bom, então, vamos entrar na parte da etnoastronomia, que é a área que eu estudo. A etnoastronomia, ela vai se preocupar com vários aspectos da astronomia que a gente possa encontrar em uma determinada cultura. Geralmente, é difícil a gente conseguir um tempo suficiente para a gente trabalhar todos esses aspectos. Mas a gente procura, pelo menos, alguns desses aspectos. Então, análise de marcadores que distinguem épocas do ano, como nascer helíaco de estrelas, que a gente vai conversar daqui a pouco, passagens em um tal de astros e outros, e relações com o calendário econômico e ritual. Descrição dos conhecimentos empíricos, que incluem constelações, noções de espaço-tempo, estações do ano, eventos celestes de uma maneira geral, eclipses, fases da lua. E também a descrição de mitos e modelos cosmológicos, que são sobre as origens do mundo, origens do universo e cosmológicos. Bom, aqui no Brasil, como eu já falei, a gente tem uma diversidade de povos indígenas, que é uma riqueza cultural. Então, aqui tem o mapa do Kurt Limuandaju. O Kurt Limuandaju, ele era alemão, ele veio para o Brasil, se encantou com o Brasil, e percorreu o Brasil inteiro, viveu em várias aldeias de vários povos diferentes, aldeias indígenas. Fez um trabalho muito bom, um dos trabalhos mais completos sobre alguns dos povos indígenas brasileiros. E aqui é o mapa que ele fez com a localização de todas as tribos, as aldeias conhecidas desde 1500. Foi um trabalho realmente impressionante que ele fez. Então, aí tem os grupos, que são os amarelinhos, que são os grupos Tupi, esses que estão aí na parte do litoral do Brasil, que foram os grupos que tiveram contato com os portugueses, primeiro, e sofreram muito por conta disso. Tem os outros grupos mais aqui para o interior, os grupos verdinhos, que são Macro Gea, por exemplo. Então, a gente tem uma diversidade realmente incrível aqui no Brasil. Segundo a FUNAI, pelo censo do IBGE de 2010, nós temos aqui mais de 274 línguas faladas, 305 etnias, 69 grupos ainda não contactados. Então, aí tem algumas fotos de grupos, o avião sobrevoou algumas dessas aldeias com grupos que não foram contactados ainda. Então, é para vocês verem como a gente ainda tem muito, muito realmente o que entender e aprender com os povos indígenas. Como eu falei na aula passada, eu venho de um curso de pós-graduação, que é o curso de História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, e eu estudo a literatura histórica brasileira em busca de conhecimentos indígenas que foram relatados por missionários, por naturalistas, por viajantes, e também fiz alguns trabalhos de campo que foram experiências muito maravilhosas na minha vida. Então, um dos primeiros documentos que eu estudei quando eu estava no mestrado foi esse livro, que é o História da Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão e Terras Circunvizinhas. Esse livro foi escrito por um capuchinho francês, um missionário capuchinho francês, foi publicado em 1614. Ele esteve aqui no Brasil em 1612 e viveu, passou um período, alguns meses, com o estupinambá do Maranhão. E ele relata no livro dele muitas coisas interessantes, ele tinha uma admiração muito grande pelo estupinambá, ele elogia o estupinambá várias vezes ao longo do livro. E ele, então, vai descrever alguns aspectos da astronomia desse estupinambá do Maranhão com quem ele conviveu. Então, ele fala aqui, por exemplo, há poucos entre eles que desconhecem a maioria dos astros e estrelas de seu hemisfério e que não os chamam por seus nomes próprios que seus antepassados inventaram e impuseram a cada um deles. Então, ele vai listar uma série de constelações, mais de 33 nomes de constelações, estrelas, astros, fenômenos astronômicos. Quando eu peguei pela primeira vez esse livro, eu peguei uma tradução de 1945 que não era muito boa, eu achei alguns trechos estranhos. Tinha alguns comentários também do Rodolfo Garcia, que são comentários interessantes, porque ele conhecia bem a língua e conhecia bem, por exemplo, nomes de plantas. Mas, por outro lado, a parte de astronomia, quando ele se arrisca a falar de astronomia, não é legal. Então, como eu vi que a tradução estava em alguns trechos deixando a desejar, eu fui buscar, era início dos anos 2000, eu fui buscar a versão original em francês do Clói da Beville. Vi que realmente tinha algumas coisas que na tradução, pecava na tradução, daqui para português. Então, quando a gente trabalha com história da ciência, isso é uma coisa importante, deixo isso para quem é historiador e está trabalhando com história da ciência, é sempre buscar a fonte original, porque muitas vezes a tradução não é muito boa. Então, ele vai falar, nesse livro, sobre vários tipos de calendários que os Tupinambá utilizavam. Então, o primeiro que ele fala é o calendário lunar. Então, ele fala o seguinte, é certo que não conhecem a Epacta nem as idades da Lua, porém, em virtude de longa prática, conhecem seu crescente e minguante, o Plenilúnio e a Lua Nova e muitas outras coisas sobre o seu curso. Ele fala em Epacta e idades da Lua porque são conceitos importantes para o calendário eclesiástico, o calendário religioso, lembrando que ele era um missionário, um capuchinho. Então, ele prestava muita atenção nisso. Epacta nada mais é do que a diferença entre um ano solar, que é de 365 dias, e um ano lunar, se você for contar as lunações, 12 lunações de 29 dias e meio, mais ou menos, dá 354 dias. Então, há uma diferença entre os dias do calendário solar, 365 dias, e o ano lunar, uma diferença de 11 dias. Então, em princípio, eles já começavam com uma boa observação da Lua, Mas, além do calendário lunar, eles também observavam o Sol. Lembram que na aula de ontem, eu falei sobre os solstícios e equinócios, que o Sol, ao longo do ano, vai variando a posição onde ele nasce e também a posição onde ele se põe, e ele vai atingir extremos a partir do ponto cardeal leste, no caso do nascer do Sol. Então, aí embaixo eu coloquei uma sequência de fotos, por exemplo, do Sol nascendo aqui no Rio de Janeiro, desde junho, do solstício de inverno, nosso solstício de inverno, até dezembro, nosso solstício de verão. Então, a gente pode ver aqui a variação da posição de nascer do Sol, a gente usa como referência aqui o pão de açúcar, para perceber essa variação. Estupinambá também percebiam essa variação. Em outro trecho, o da Beville fala, contam perfeitamente os anos com 12 meses, como nós fazemos, pelo curso do Sol, indo e vindo de um troco a outro. Eles os reconhecem também pela estação das chuvas e pela estação das brisas e dos ventos. Eles os reconhecem ainda pela colheita dos cajus. Assim, nós saberíamos aqui pela época da Vindima. Vindima é a época da uva, quando eles fazem o vinho. Essa divisão em 12 meses pode ter sido uma dedução do da Beville. A gente não sabe. Nos documentos históricos, a gente fica com algumas dúvidas. Então, eles também tinham esse calendário solar. O que é interessante aqui nesse trecho é que quando o da Beville falar, mas eles reconhecem também, além do curso do Sol, eles também observam as brisas, os ventos, a colheita dos cajus. Então, é interessante porque é o que o Fabian, o Steve Fabian, que é um etnostrônomo, chama de conhecimento em camadas. Eles vão observar várias camadas do que está acontecendo na natureza, o que está acontecendo no céu, as flores que estão aparecendo, as formigas, o macaco que está vindo naquela época do ano. Então, a partir daí, eles vão construindo esse conhecimento em várias camadas. Um outro tipo de conhecimento interessante, a gente já falou do calendário lunar, do calendário solar, é o calendário sideral. O calendário sideral é um calendário em que você utiliza estrelas para regular o seu calendário. o seu calendário anual. Então, ele diz o seguinte, o BV, além do mais, a estrela Seixu começa a aparecer alguns dias antes das chuvas e desaparece no fim das mesmas. Ela reaparece acima do horizonte no começo das chuvas do ano seguinte, de onde os maranhenses reconhecem perfeitamente bem o interstício, o tempo de um ano inteiro. Então, aqui tem uma foto, uma foto recente das Pleiades. Seixu, o Claude da Beville fala que é a Pocinier. A Pocinier, na verdade, são as Pleiades, que é um aglomerado de estrelas muito bonito, muito conspicuo, fácil de observar no céu. Então, eles utilizavam esse período de aparecimento e desaparecimento das Pleiades para marcar o seu ano. Na aula passada, lembra que eu falei para vocês que em determinados momentos a gente não vai ver uma constelação. Por quê? Porque ao longo da órbita da Terra em torno do Sol, às vezes, por exemplo, quando a Terra está aqui, o Sol vai estar aqui na frente da constelação do Touro, onde estão as Pleiades. Então, você não vai ver as Pleiades nessa época. Você vai ver um pouquinho antes, depois, quando ele passar aqui alguns dias, aí você vai ver novamente. Então, isso é o que a gente chama de nascereliaco ou nascereliacal. Quando elas reaparecem depois desse período de invisibilidade, devido a essa conjunção com o Sol, é, então, o nascer helíaco das Pleiades. Isso acontece mais ou menos no dia 5 de junho. E tem também o ocaso helíaco ou por helíaco, que seria a última vez que você vê esse conjunto de estrelas, né? Antes dessa conjunção com o Sol. Então, isso acontece mais ou menos no dia 30 de abril. Então, entre 30 de abril e 5 de junho, você não vai conseguir ver as Pleiades. Quando ela reaparece, aí, então, é o início do ano. Então, as Pleiades são um marcador temporal muito importante para várias etnias aqui no Brasil, né? Que utilizam as Pleiades, né? Para marcar o início do seu ano. Lá no... Quando eu estava no Museu de Astronomia, né? Eu fui bolsista durante cinco anos lá no Museu de Astronomia, antes de ir para o Planetário, eu participei de um projeto com o doutor Luiz Borges, que é um linguista e antropólogo lá no Museu de Astronomia, que fazia um trabalho com os Guarani de Paratimirim. Então, eu já estava, já tinha iniciado o meu mestrado, estava investigando a literatura histórica, né? Sobre os povos aqui do Brasil, e o doutor Luiz Borges me convidou, então, para ir, né? visitar a aldeia Guarani com ele. Então, a gente pôde fazer uma comparação, né? Desses conhecimentos, desses dois grupos que estão bem afastados, né? Temporalmente, né? O da Beville fala do estupinambá, né? Lá do século XVII, a gente está lidando com os Guarani de hoje. Mas a gente queria ver se havia alguma semelhança, né? Entre essas constelações, né? Citadas na literatura e que os Guarani observam hoje, né? Então, nós fizemos três visitas à aldeia Paraty, de Paraty-mirim, né? Chamada Itatim, né? Passamos dez dias lá no total, conversamos bastante com o senhor Miguel, que é o ancião da aldeia, e o Sérgio, professor, né? E então, a gente pôde fazer, então, esse levantamento de algumas constelações deles. Também a gente comparou com o levantamento que o professor Germano Afonso tinha feito com os Guarani lá do sul, né? Então, a gente pôde ver bastante semelhanças. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E uma coisa que é muito interessante é que as constelações indígenas têm uma outra natureza, né? Diferente das constelações que a gente está acostumado. Eles têm as constelações também que envolvem estrelas, né? Como as nossas, né? Que a gente vai ligando estrelas e formando algumas figuras, mas as principais constelações, elas estão no que a gente chama de Via Láctea. O que é a Via Láctea? Se a gente for para um lugar longe das grandes cidades, a gente vai ver uma mancha prateada cortando o céu de um lado ao outro. Uma mancha muito bonita. Essa mancha, na verdade, é porque a gente está olhando na direção do plano da nossa galáxia, né? A nossa galáxia é como se fosse um disco achatado, né? E a gente olhando na direção desse plano da Via Láctea, a gente vai ver então, a nossa galáxia também se chama Via Láctea, então, tem uma certa confusão aí, né? Porque tem duas coisas que se chamam Via Láctea diferentes. Via Láctea é o nome da nossa galáxia, esse conjunto de estrelas onde o Sol está, nós estamos, né? E também, Via Láctea, é essa mancha que corta o céu de um lado na verdade, é essa região onde tem uma concentração maior de estrelas e de poeira que fica mais brilhante, né? Fica mais prateada. Então, essas manchas claras e escuras da Via Láctea, elas vão formar também constelações, né? Para os povos indígenas. Então, isso é uma diferença das nossas constelações, que a gente geralmente liga estrelas, né? Bom, então, aqui tem uma foto que foi tirada pelo Maurício Arbex, que é uma chão no meu amador, trabalhou lá no Planetário, excelente, a chão no meu amador, e ele me cedeu essa foto para mostrar para vocês, então, uma região da Via Láctea, aqui está o Cruzeiro do Sul, né? Essas quatro estrelinhas aqui, mais a intrometida, aqui. Aqui do ladinho do Cruzeiro tem uma mancha escura, que a gente chama de saco de carvão, né? É uma região que tem bastante poeira ali, escura. Aqui tem duas estrelas bem brilhantes, que são alfa e beta da constelação do Centauro, da nossa constelação do Centauro, e aqui está o nosso escorpião, nossa constelação do escorpião. Então, a Ema, né? Tupinambá, Guarani, fica nessas regiões aqui, mais ou menos entre o Cruzeiro do Sul e o Escorpião, e ela vai acompanhar essas manchas escuras da Via Láctea, né? Então, aqui está a cabecinha da Ema, o pescocinho dela vem por aqui numa região mais escura, né? Alfa e beta do Centauro estão dentro do pescocinho da Ema, vem aqui e vai se abrindo, formando as plumagens da Ema. Então, é uma constelação enorme no céu, muito bonita, eu tive dificuldade para ver no início, porque como eu fui treinada para enxergar constelações de estrela a estrela, eu ficava sempre procurando estrelas, né? Até quando eu me dei conta, não, não são estrelas, né? São essas manchas do céu. da Via Láctea. E quando eu vi, então, a Ema pela primeira vez, aí, ela saltou aos meus olhos, é muito impressionante isso, porque hoje eu olho para o céu, eu já não vejo mais as outras constelações, eu só vejo a Ema, né? Então, é uma questão de treinar os olhos mesmo. então, aqui tem uma foto que eu tirei, na verdade, eu dei um print, né? Do estelário, o estelário é um programa que simula o céu, é um programa gratuito, você pode baixar para o seu computador, você pode baixar para o seu celular, e no estelário, você pode escolher qual cultura celeste você quer, e uma das culturas celestes que tem lá é a cultura tupi, então, você pode baixar o programa para o seu computador, coloca lá o dia, o horário que você quer ver o céu, e em vez de colocar a nossa cultura celeste, coloca cultura celeste tupi, tem muitas culturas celestes lá no estelário que vocês podem trocar e ver, tá bom? Então, aqui, por exemplo, tá a Ema, foi baseada provavelmente num desenho que o professor Germano fez, né? Essa Ema, o professor Germano diz que o escorpião limita aqui, né? Uma parte da constelação da Ema, Guarani, isso, para mim, não ficou claro lá na aldeia de Paratimirim, para mim, eu, pelo que eu entendi, percebi, eles acompanham mais as manchas do que esse contorno de estrelas do escorpião, mesmo, né? e além da Ema tem outras constelações também que são importantes para isso. Voltando agora para o Dabibi, ele fala numa constelação que ele chama de Avestruz Branca ou Yandutin, ele diz que ela é formada por estrelas muito grandes e brilhantes, algumas das quais representam um bico. dizem os maranhenses que elas procuram devorar duas outras estrelas que lhes estão juntas e as quais denominam o Ira ou o Piá, isto é, os dois ovos, né? Então, são essas duas estrelinhas aqui que a gente chama de Alfa e Beta da constelação do Centau, né? Que são o Ira ou o Piá, que são os dois ovos de pássaro que a Ema engoliu. Essa constelação da Ema, ela aparece em várias etnias brasileiras, não só entre os Guarani ou os Tupinambá históricos, né? Ela aparece entre os Bororo, Tembet, Neteara, Carajás. Então, é uma constelação bem difundida. Agora, o que realmente me deixou de queixo caído foi descobrir que existe a constelação da Ema até em outros continentes, né? Então, em 2004, eu tive a oportunidade de ir a um congresso que foi um pesquisador australiano e eu estava falando sobre a constelação da Ema, daqui do Brasil e ele falou da constelação da Ema lá da Austrália, né? Dos Burong, que é um povo aborigem australiano. E o que me deixou realmente de queixo caído a constelação da Ema australiana da mesma posição, né? da constelação da Ema aqui do Brasil. E aqui tem uma foto que foi tirada pelo Norris, que é um estudioso lá também de etnoastronomia, que tem a Via Láctea, uma foto espetacular, Que tem aqui a Via Láctea e tem aqui uma pintura rupestre com a Ema. Não sei se está dando para vocês verem o contornozinho da Ema aqui, né? Nessa, na verdade, não é uma pintura rupestre, né? Ela foi desenhada numa rocha. Então, para vocês verem como é impressionante essa constelação da Ema que se encontra em várias etnias aqui da América do Sul, entre os mocovis da Argentina, aqui no Brasil também, em várias culturas e até nas culturas de outros continentes. Além dessa constelação, uma outra constelação muito difundida aqui no Brasil é a constelação do Homem Velho, que vai englobar três outras constelações menores. A constelação do Homem Velho, ela vai pegar as Pleiades, né? Que são chamadas de Eixu, que você poderia traduzir por Vespeiro, ou algumas traduções dizem que é o Favo de Mel, a Queixada da Anta, que é o Tapirra Enca, que é essa formação aqui que parece um V, né? Parece a letra V de Vaca, que é o que a gente chama de Íades, né? E também engloba as Três Marias, que eles chamam de Joikeixo, ou Joikeixo, que são as nossas Três Marias, né? Isso aqui é a constelação do Órion, né? Que envolve as Três Marias e mais essas estrelas brilhantes, essas quatro estrelas brilhantes aqui, toda essa região aqui, é o que a gente chama de constelação do Órion, e para cá, a nossa constelação do Touro. Então, essas constelações do Homem Velho e da Ema, elas são marcadores de estações importantes, né? Essa constelação do Homem Velho, ela vai aparecer no horizonte leste, mais ou menos lá para meados de dezembro, e ela vai marcar, então, o frio, né? A estação, perdão, vai marcar a estação de calor, né? Para os povos que estão no sul, os povos indígenas que estão no sul, e vai marcar a estação de chuvas para os povos que estão mais a norte no Brasil. Enquanto que a Ema, ela vai, ela vai aparecer aqui no horizonte leste, mais ou menos em meados de junho, né? Que então vai marcar o inverno para os povos que estão mais ao sul e vão marcar a estação seca para os povos que estão mais para o norte. Então, são constelações usadas, né? Como marcadores de estações importantes. Então, aqui tem as pleias, né? Que são Seixu para os Tupinambá, como escreve o Dabevili, e Eichu aqui, ou Eichu aqui para os Guarani. Outra questão interessantíssima é a questão de como eles tratam as marés. O Dabevili vai falar, por exemplo, eles atribuem à lua o fluxo e o refluxo do mar e distinguem muito bem as duas marés cheias que se verificam na lua cheia e na lua nova ou poucos dias depois. Essa questão é interessante porque nessa época a causa das marés ainda estava sendo debatida. Então, na época que eu estava no mestrado, o meu orientador era o professor Eudeu Moreira, que é uma sumidade em história da ciência, já leu muita coisa da literatura histórica brasileira, de missionários, de viajantes, e ele é físico de formação, mas tem um conhecimento realmente impressionante de estar na ciência e quando eu estava conversando com ele sobre essa questão das marés, ele teve um insight, ele falou, Flávia, essa questão das marés, eu acho que ainda estava em debate, nessa época, procura ver lá nas obras de Galileu e realmente eu fui procurar ver qual era o estado da arte, dessa questão das marés naquela época, no início do século XVII e aí eu percebi o seguinte, que o Galileu publicou em 1616 o discurso do fluxo e refluxo do mar e depois em 1632 a sua obra mais conhecida, talvez, o diálogo sobre o máximo sistema de mundo pitolomaico e copernicão. então, nessas duas obras, ele discute um pouco essa questão das marés, mas ele diz que as marés são causadas apenas pela combinação da rotação da Terra e da sua revolução em torno do Sol, como se a Terra fosse um jarro d'água e conforme ela fosse se movimentando em sua órbita e essa água fosse se movendo. essa questão mesmo só foi realmente ser resolvida vamos dizer assim depois com os trabalhos de Newton sobre gravitação já décadas depois uns 50 anos mais tarde. Outro povo que eu estudei no mestrado foram os Bororo também me chamou muito a atenção porque tem um conhecimento impressionante incrível sobre o céu então eu peguei algumas obras que foram escritas pelos missionários salesianos e também peguei alguns trabalhos que foram feitos por antropólogos mais recentes então um deles foi o do Steve Fabian Steve Fabian é um antropólogo americano que trabalha com etnoastronomia que viveu alguns meses entre os Bororo fez sua tese de doutorado sobre etnoastronomia Bororo escreveu um livro que é muito completo muito bonito sobre os Bororo que é o Space Time of Bororo Brasil e ele então vai aprofundar várias coisas que ele já tinha lido na enciclopédia Bororo dos padres salesianos que são lá do final do século XIX e vai até cotejar algumas informações então a primeira coisa que chama a atenção é que na enciclopédia Bororo os padres o Kobachini e o Albiceli eles falam o seguinte que como eles se definem né o de Bororo eles se definem assim índio Bororo tempo astronômico e estado atmosférico né então na própria autodefinição deles né de como eles se veem enquanto povo já tem a questão do da astronomia né então a gente já pode esperar que realmente eles tenham conhecimento muito importante de céu então aqui tem uma um esquema idealizado de uma aldeia Bororo que foi feito pelo Fabian no livro dele né que é uma aldeia que está dividida né esse eixo leste-oeste você tem clãs de um lado e do outro essa configuração de clãs é sempre a mesma não muda né de uma aldeia para outra então você vai encontrar sempre se você for para uma outra aldeia você vai poder encontrar facilmente a casa do seu clã né e no meio da aldeia tem então a casa dos homens né isso aqui é um outro esquema que é um esquema mais detalhado que é um esquema que está na enciclopédia Bororo né com clãs e subclãs é onde você também vê esse esquema né de uma aldeia bem orientada com relação aos pontos cardiais né ela tem essa forma circular duas metades né quatro clãs em cada metade e a casa dos homens ao centro bom lá na enciclopédia Bororo os padres salisianos falam sobre algumas das constelações então por exemplo tem essa constelação que é a constelação da tartaruga as celantares do escorpião tá aqui no pezinho da tartaruga tem a constelação do jacaré tem a do geriguiguir né que também tá com uma estrelinha aqui do óleo que é a rígel tem as três marias que a gente chama de três marias eles chamam dos filhotinhos de garça né então lá eles descrevem algumas dessas constelações algumas a gente consegue identificar porque eles colocam a correlação né das estrelas das nossas constelações então quando acontece isso né do missionário ou do naturalista colocar correspondência da constelação facilita pra gente às vezes a gente não consegue identificar onde tá a constelação porque eles não dizem onde ela tá né em comparação comparando com as nossas constelações e também tem a constelação essa parte aqui interessante porque a constelação do escorpião das estrelas da cauda do escorpião são a constelação do arco pra eles só que depois essa constelação virou a constelação da espingarda porque a arma deles mudou né quando tiveram contato com os brancos passaram a espingarda então virou a constelação da espingarda e também tem uma outra constelação que é uma constelação de estrelas né que é a do pé da ema e essa constelação ela fica né bem na região da ema da via láctea né o que causou uma certa estranheza pro Fabian né porque o Fabian falou assim não mas essa região aí não é a região onde está a ema como é que está o pé da ema está em cima da ema ele causou uma certa estranheza mas aí depois ele foi entender que essa constelação do pé da ema é uma constelação formada de estrelas e a constelação da ema é uma constelação né de via láctea de manchas da via láctea então são duas categorias né que pra ele pro Fabian causou estranheza mas não não era não se conflitava né pros Mororo tem algumas cerimônias também que estão relacionadas com os astros então por exemplo tem uma cerimônia que eles chamam de queima dos pés das pleiades então vou ler esse trechinho aqui pra vocês que é da enciclopédia Bororo volume 1 enciclopédia Bororo são três calhamaços né três livrões enormes três volumes essa aqui é no primeiro volume é uma festa realizada no meado da estação seca fins de junho começo de julho estando a constelação das pleiades antes da aurora no horizonte consiste essa cerimônia a qual todos podem tomar parte em danças e campos ao redondo de uma grande fogueira que em certos momentos é atravessada aos poucos com isto os bororo querem manifestar a intenção de queimarem os pés das pleiades para que dilatem seu curso prolongando assim o período da seca mais favorável à vida nômade dos índios então é um exemplo de festa relacionado com astros celestes né bom aqui está a constelação da Emma que o Fabian desenhou no mesmo lugar da constelação Guarani e além dessas constelações a gente encontra na enciclopédia Mororo e no trabalho do Fabian mais de 65 termos astronômicos não raro você ver os autores falando de o quanto eles gostavam de ficar deitados em esteiras no chão observando o céu passavam horas observando o céu então é uma observação muito sistemática muito diligente da natureza e do céu que eles fazem então tem muitas lendas também associadas para vocês que quiserem se aprofundar eu vou deixar no comentário do vídeo referências de artigos que eu já publiquei sobre esses assuntos e outros autores brasileiros também publicaram para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesses nesses assuntos tá bom então ele fala numa lenda explica-se como os espíritos não sei pronunciar exatamente tenham ensinado aos índios as denominações dos astros e das constelações ordinariamente suas constelações são de 4 ou 5 estrelas apenas aparentemente bastante próximas umas das outras quando não há lugar quando não há luar servem-se delas para determinar as horas da noite as horas do dia e da noite são praticamente marcadas por um gesto da mão que indica a posição que ocupavam ocupam ou ocuparão o sol a lua ou a lua no instante que se fala então ele vai estender a mão dele para frente e apontar a lua vai estar lá ou o sol vai estar lá e de noite quando não há luar durante a lua nova eles usam as estrelas ou as constelações também para marcar essas horas da noite então aqui tem essa divisão de períodos do dia e como que eles usam o próprio corpo para delimitar esses períodos dos dias então tem o nascer do sol tem logo após o nascer do sol o sol está no nível da boca depois está no nível dos olhos depois está no nível da testa em cima da cabeça no cangote quando já está indo para tarde o sol está na base da cabeça e o sol está no pescoço e já correu o sol que aí já é o fim da tarde e o Fabian fala que ele tentava às vezes colocar a mão assim apontando e eles iam lá e corrigiam eles sistematicamente porque eles realmente tinham uma precisão em como apontar esses astros no céu e segundo o Fabian eles também utilizavam o cruzeiro do sul e as pledes também para marcarem as horas da noite o cruzeiro do sul ele é uma constelação que está aqui próxima do polo celeste sul e ao longo da noite a gente vê as estrelas todas girando em torno do polo celeste sul então o cruzeiro do sul é um bom conjunto de estrelas para ir marcando as horas da noite conforme as horas vão passando ele vai estar em posições diferentes aqui no céu então só para comentários finais sobre o que a gente viu geralmente esses conhecimentos ligados ao céu são conhecimentos sagrados são conhecimentos muito antigos que contam as histórias de onde eles vieram qual a origem daquele povo daquele determinado povo então são conhecimentos muito caros aos povos indígenas então são conhecimentos que a gente tem que tratar realmente com muito respeito e muito carinho outra diferença fundamental que a gente vê na astronomia aqui do Brasil dos povos originários é a importância da via látima que isso também difere dos povos que estão nas regiões temperadas a via láctea ela é a maior referência no céu para os povos aqui do Brasil realmente no hemisfério sul a via láctea ela é bem visível mais visível do que lá no hemisfério norte é visível de uma forma mais exuberante o zodíaco por exemplo aqui no Brasil eu pelo menos na minha experiência até hoje eu não vi nenhuma menção ou importância dada ao zodíaco ao contrário das culturas temperadas eu até escrevi um pouco sobre isso num artigo depois que eu vou deixar nas referências para vocês então isso é uma diferença da nossa astronomia cultural tropical para astronomia de zonas temperadas de povos que estão em zonas temperadas e tem a questão do conhecimento em camadas sobre a questão dos calendários que tem o calendário agrícola tem o calendário de coleta tem o calendário de pesca tem o calendário astronômico que está tudo interligado lá no planetário como educadora e no esforço de fazer uma educação intercultural a gente tem feito alguns eventos algumas iniciativas para mostrar um pouco desses conhecimentos indígenas e especialmente comentar também com professores enfim toda vez que vão escolas que eu vou a escola as escolas vão ao planetário estou sempre falando sobre isso então a gente fez uma exposição em 2008 lá no planetário que se chamou Filhos do Sol Filhos da Lua que foi sobre os povos das Américas que foi uma exposição muito bonita teve uma realmente o público que visitou a exposição realmente ficava encantado nós chamamos convidamos os Guarani para irem na inauguração da exposição eles cantaram eles fizeram mediação da exposição foi muito bacana no ano passado nós fizemos também um evento lá no planetário convidamos os Cuicuro com quem eu tenho trabalhado mais recentemente o Cacique Afoukaká foi ao planetário também então a gente tem procurado sempre trazer esses conhecimentos para o planetário trazer também os povos indígenas sempre que possível para fazerem essa conversa com o público para fazerem mediação então isso para a gente é muito importante e a gente agora está com um projeto novo também para fazer um festival de astronomia cultural está aprovado na lei de incentivo fiscal estamos aguardando para vermos ver se alguma empresa se interessa em patrocinar o nosso projeto então para quem tem mais interesses nesse assunto eu queria deixar para vocês também uma literatura os artigos que eu escrevi e que outros autores escreveram que eu vou deixar aí nos comentários dos vídeos tem duas referências que eu acho importantes para quem está se interessando agora começando a estudar esses assuntos tem um artigo que nós publicamos no livro Histórias da Astronomia no Brasil em 2013 e tem também a revista Sulear que é uma revista que o professor Márcio Campos participou também com um artigo que é bem interessante então acho que para quem está começando são duas referências bacanas sobre o assunto que vai também te dar muitos outros caminhos então era isso que eu queria falar para vocês hoje eu espero que vocês tenham gostado foi só realmente uma pequena dose do que a gente tem hoje de conhecimento sobre etnostonomia brasileira tem outros autores também que estão trabalhando com etnostonomia brasileira aconselho vocês também a procurarem os artigos de outros autores e procurarem também os próprios autores indígenas que já tem escrito bastante sobre isso vou deixar também algumas referências para vocês de autores indígenas que tem escrito também um pouco sobre suas cosmogonias sobre suas cosmologias tem um vídeo do Cacá Verá também na internet contando um pouco sobre essa cosmogonia guarani que é bem bacana só vocês procurarem o nome dele então nesse momento que a gente está vivendo que os povos indígenas estão sendo tão atacados estão sendo tão enfim deixados a deriva com essa pandemia também queria aproveitar e fazer um apelo que tem muitos povos indígenas que estão passando por uma situação dramática lá no Alto Xingu já tem muitas aldeias que tem pessoas doentes com covid estão precisando comprar medicamentos itens de necessidade básica itens de higiene álcool gel máscaras então tem algumas campanhas de financiamento no catarse né e algumas campanhas para ajudar né a esses povos a levantarem verbas para conseguirem comprar né então esses itens básicos esses medicamentos que eles estão precisando então deixo também aqui hoje esse apelo a vocês quem puder ajudar também né em algumas dessas campanhas vai ser muito importante para eles eles precisam muito da nossa ajuda neste momento tá bom então até amanhã e amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre alguns povos aqui das Américas né e vamos encerrar o nosso curso e espero que ao final da aula de amanhã a gente tenha né já um bom ponto de partida aí para se aprofundar em outros né em outros artigos em outros livros tá bom até amanhã obrigado tchau